Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel E independente da sua idade, eu tenho certeza que um dia você já desejou que seus brinquedos falassem E se bobear, cá entre nós você ainda deseja Música Pois então, a Mattel, em conjunto com uma empresa chamada Toy Talk, acabou de lançar a Hello Barbie E pela bagatela de 75 dólares, você pode ter uma Barbie dotada de inteligência artificial capaz de levar conversas relativamente complexas Um dos maiores desafios foi colocar todo o aparato, todos os eletrônicos dentro daquele corpinho magrinho Principalmente a bateria A Mattel teve que encoxar A Mattel teve que engrossar as coxas da Barbie Deixar ela mais popozuda assim Pra poder caber duas baterias recarregáveis E mesmo assim, só dura uma hora Se fizesse uma Barbie Graciane Barbosa, durava aí o dia inteiro A interação com a criança acontece na forma de perguntas e respostas O mais próximo possível de uma conversa normal Como se fosse a Siri, a Cortana ou qualquer outra assistente pessoal de smartphone A diferença é que enquanto essas assistentes têm acesso aí a infinidade da internet pra poder te responder A Barbie só tem acesso a um repositório de 8 mil frases roteirizadas Mas em compensação ela é capaz de lembrar informações, gostos e opiniões da criança Como por exemplo o nome dela, o que ela quer ser quando crescer, a cor favorita Pra tornar a interação muito mais personalizada, muito mais íntima Ela também tem noção de contexto Coisa que as assistentes atuais também têm O que significa que uma vez que você introduz um assunto Ela supõe que as frases seguintes estão relacionadas ao mesmo assunto inicial Por exemplo Quem é Barack Obama? Aqui tem alguma informação Quem é ele casado? A boneca em si é só uma interface entre a criança e os servidores da Toy Talk Segundo a New York Times não acontece nenhum processamento dentro da boneca Ela só pega o arquivo de áudio que a criança falou Envia para o servidor da Toy Talk que vai analisar, ver qual é a melhor resposta Devolver para a Barbie que só vai fazer falar para a criança Então não existe nenhum cérebro físico dentro da Barbie O cérebro dela está na famosa cloud Só que para isso a Barbie precisa estar conectada à internet o tempo inteiro E aí surge a pergunta Como é que se conecta uma Barbie na internet? Para isso os pais da criança tem que baixar um aplicativo Que só está disponível para iOS e Android Onde vai ser feita toda a parte de cadastro e conexão com servidores E infelizmente o smartphone não acompanha a Barbie Olha que pena Isso significa que quem tem um Windows Phone ou aqueles Nokia 2200 que não acessa nem a internet Pode esquecer a Barbie inteligente Para fazer esse repositório de 8 mil frases A Mattel fez várias reuniões com advogados, empresários, psicólogos Para rever tudo o que foi gravado e não correr o risco da Barbie falar nenhuma besteira A maior preocupação deles era evitar assuntos polêmicos E não cometer os mesmos erros do passado Porque em 1992 eles lançaram uma Barbie que falava Pouco, mas falava E uma das frases dela era A aula de matemática é difícil E aí rolou o maior barulho do universo Porque incentivava aquela ideia de que mulheres e exatas não combina muito Que é uma bobagem Tem gente que acha exagero reclamar dessas coisas Ah, que bobagem A criança não vai virar sexista, preconceituosa por causa disso Mas pense que a Barbie não vai ser o único brinquedo do mundo A ter inteligência artificial Na verdade a tendência é que tudo ao redor da criança se torne inteligente Os brinquedos, os móveis, a casa dela Então num mundo onde a criança pode conversar com tudo ao seu redor É preciso sim se preocupar com a ética do que vai ser dito pra aquela criança Pra as pessoas que são mais velhas e teoricamente mais maduras Pode parecer besteira, mas a infância é uma época muito delicada Então essa preocupação de fato tem que existir Como sempre, muito obrigada pra quem assistiu E essa semana eu tenho que dar um muito obrigada especial Porque eu participei do Nerdcast de sexta-feira Que é o podcast do Jovem Nerd E eu recebi um feedback muito legal De muita gente E eu queria agradecer demais a quem ouviu, gostou Quem veio falar comigo Sério, é legal demais saber que vocês curtem o trabalho que eu faço aqui O link pro Nerdcast vai estar aí na descrição do vídeo Acessem, vejam, ficou show de bola Muito obrigada ao Jovem Nerd, Azaghal e o Atila Que foram uns amores comigo no podcast E é isso aí, eu espero ver vocês semana que vem Segunda-feira pra mais um vídeo Um abraço e tchau